A pandemia da Covid-19 trouxe consequências como o aumento do consumo de medicamentos que causam dependência. O Alex Rodrigues conversou com um especialista sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora. Lucas Maximiliano, psicólogo clínico, para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. E essa dependência de medicamentos, dependência química, ela atinge até mesmo, como estava dizendo aqui, profissionais da saúde, né, Lucas? Inclusive alguns médicos, pessoas que trabalham com isso, acabam se tornando dependentes químicos. Por quê? Bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Opa, bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. A questão da dependência, nós entendemos que ela atinge muitos traumas de ordem psíquica, né? Algumas experiências que podem ter machucado o sujeito, né, criado traumas. E aí as pessoas têm como respostas determinados mecanismos. Algumas pessoas compensam na comida, algumas pessoas compensam em comportamentos que podem ser nocivos. E algumas pessoas acabam compensando nas medicações, no uso de drogas. E isso acaba trazendo algum conforto, né, para o sujeito. E assim, mesmo que isso não possa não vir a sanar esse trauma de forma mais eficaz, acaba dando conforto, né? Por isso que acaba sendo repetitivo o consumo, o consumo e o consumo. Ô Lucas, e quando é que a pessoa, ela percebe que se tornou dependente química? Pois é, isso é uma questão muito complicada, porque essa percepção, ela pode não se dar, às vezes, né? Tem pessoas que acabam, e os motivos podem ser diversos, seja pela rede de apoio dando toque, seja ela reconhecendo o mal-estar e o prejuízo que pode causar a médio e longo prazo. Ou ela pode não reconhecer, né? Pode ser que este consumo acaba criando ali um ambiente no qual ela suporte, né, certos traumas da vida, e isso vira algo que, assim, que isso retroalimenta, né? Ela se mantém num ambiente que é nocivo, utiliza essas medicações para ter certo conforto e segue a vida aí. Mas algumas pessoas acabam se dando conta, assim, né? E, assim, os motivos podem ser diversos. Família, percepção própria do corpo, né? Prejuízos que podem surgir, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista psíquico. Ô Lucas, e, assim, existe um prognóstico, você como psicólogo, por exemplo, de quanto tempo uma pessoa, ela leva para se tornar, assim, um dependente químico? Porque muita gente deve estar em casa nos acompanhando e deve estar pensando, poxa, mas se eu continuar tomando, por exemplo, eu sinto tantas dores, e aí eu preciso tomar aquele medicamento com certa frequência. Existe uma quantidade de tempo, assim, que faz com que a pessoa se torne dependente? Em toda a psicologia, a gente não considera a questão do tempo. A gente entende que isso é atravessado muito mais pelo modo como essa substância é utilizada. Se a pessoa, ela consegue estar ali utilizando essa medicação de forma responsável, né, na proposta de uma redução de danos, né, utilizando apenas os benefícios desses efeitos, não é considerado um vício. Agora, existem alguns aspectos, né, que podem estar mais atrelados a um vício do que um uso consciente, né, como, por exemplo, se ela chega a sentir fissuras, né, aquela necessidade de estar utilizando caso o efeito vá passando, se ela sente necessidade de um uso de uma quantidade maior, isso é considerado também um indício de vício. Se a vida dela acaba girando em torno do uso dessa medicação, aí a gente está considerando, né, que está caindo num vício, né, num uso compulsório. Então, a gente não considera muito a questão do tempo, mas sim o modo como essa substância é utilizada. Ô, Lucas, e assim, queria saber de você se a dependência química, ela tem cura apenas com a psicologia, ou até dentro dessa questão que estamos abordando, de um procedimento que ele é feito aqui no estado de Goiás, né, por alguns médicos, com a aplicação de um medicamento que ele corta, né, os efeitos, a dependência que algumas pessoas têm por algumas outras químicas, né? Olha, eu confesso que é bem difícil a gente delimitar uma receita que seja eficaz, assim, de 100% dos casos, né. É possível que apenas com a psicologia, né, com a terapia, essa questão consiga, né, ser tratada. É possível que com a medicação, né, um sujeito, enfim, consiga contornar essa situação, isso vai muito de cada caso, né. Hipoteticamente, né, quem sabe essa medicação aí não venha a se apresentar enquanto uma outra substância que vai entrar no uso compulsório pra esse sujeito, né. Assim como, por exemplo, de uma substância pode trocar pra outra, né, assim como de um comportamento nocivo possa aparecer outro. Então, dizer de um ponto de vista generalista, eu acho muito complicado. É necessário analisar cada caso na sua particularidade. Lucas, obrigado, viu, pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos. Foi bacana demais. Opa, muito obrigado. Bom ano novo. Valeu, feliz ano novo pra você também. Tamo junto. Igualmente. Tchau, tchau. É isso, é importante a gente tomar cuidado que, às vezes, um medicamento que parece ser inofensivo pode, sim, causar dependência. Então, converse bem com o seu médico antes de começar a fazer o uso de algum medicamento, tá bom? Bom ano novo.